O desconhecimento da população sobre a epilepsia, o preconceito e o despreparo em momentos de crise motivou a Assembleia Legislativa do Paraná a instituir o Março Roxo, um mês dedicado às ações de conscientização. A proposta do deputado Anibeli Neto foi aprovada em plenário. A epilepsia é algo complicado, mas não deve ser transformar a pessoa que é cometida com isso como uma pessoa que deve ser retirada da sociedade. Eu, há muitos anos atrás, eu tive, infelizmente eu tive uma convulsão, tive durante um certo período ter que tomar um anticonvulsivo e etc. Então, eu acabei conhecendo muitas pessoas que têm esse problema até hoje. Portanto, quando soubemos dessa intenção de que podemos apresentar esse projeto, falamos de 50 milhões de pessoas no mundo. Portanto, é uma parcela muito alta. E a ideia de apresentar esse projeto do Março Roxo é que durante esse mês, não só a Assembleia, mas diversas instituições possam promover ações para desenvolver, para que você possa entender qual é o problema que acontece e que ela, sim, merece ser inserida na sociedade, merece ser respeitada, merece ser prestigiada para que se sinta como é uma pessoa normal. Portanto, eu fiquei muito feliz em apresentar esse projeto. Foi aprovado e vamos aguardar a sanção do governador. Música Música